Sou Zoltan Paulini, criador da obra Lume para Viola Pomposa e Duas Orquestras, uma das obras mais ousadas já feitas no Brasil. Comecei a criação em 2017, já apresentei a primeira parte e a conclusão está prevista para 2018. E convido você a participar desse projeto. Seja um benfeitor, apoie e registre o seu nome nesta composição. Então conheça melhor o projeto, visite a homepage e me inscreva. Seja um benfeitor, apoie e registre o seu nome nesta composição. Seja um benfeitor, apoie e registre o seu nome nesta composição. Seja um benfeitor, apoie e registre o seu nome nesta composição. Seja um benfeitor, apoie e registre o seu nome nesta composição. Seja um benfeitor, apoie e registre o seu nome nesta composição. Obrigado.